E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo de Family e Família pra você. E nesse vídeo eu quero conversar com você sobre uma coisa que eu passei lá pra 2001, mais ou menos. Eu tomava conta da minha filha, minha filha tinha mais ou menos 3 anos e eu tava com problemas familiares. E eu tinha um emprego, eu trabalhava embarcado, era rádio operador, trabalhava com uma empresa americana. E eu tinha certeza no meu coração que se eu fosse lá em Macaé, eu saí de Nova Iguaçu em Macaé, e explicasse a situação pro meu chefe, ele ia entender e ele ia me dar assim uma folguinha de pelo menos um embarque pra eu ficar em casa que me daria uma folga de 14 dias, mais 14, mais 14, pra eu resolver alguns problemas pessoais, familiares que eu tava atravessando naquela época, que tava muito difícil. E eu gostaria de falar pra vocês que aí eu fui pra Macaé, na minha folga, conversar com o meu chefe, o chefe era americano. E eu levei a minha filha comigo, porque eu não tinha onde deixá-la, então eu falei assim, você vai comigo que aí você aproveita e passeia. E aquele dia é um dia um pouco meio chuvoso, né? E eu lembro que eu a levei e falei assim, ah, nada mais assim, ela vai comigo, passeia, e vou lá na empresa lá e tal, ela tá ali do meu lado, aí o meu chefe vai ver que eu não tô mentindo, que eu realmente tomo conta da minha filha. Eu tinha 11 meses naquela empresa. E eu cheguei lá, pedi pra conversar com ele, a secretária falou, esperei um pouco, aí entrei. E aí eu entrei e fui falar com ele, só que, nossa, ele tava com um espírito totalmente ao contrário do que eu queria. Totalmente ao contrário, gente. Ali em 2001 eu sentei ali, a minha filha tinha uns 3 anos, eu acho, não sei mais ou menos, sei. E aí eu falei com ele, eu falei, doutor fulano de tal, expliquei meu problema de família que eu tava atravessando. Falei pra ele, poxa, você poderia me dar uma folga, porque eu tô com um problema gravíssimo em casa, gravíssimo. Poderia me dar uma folga pra eu não embarcar agora. E você pode até descontar meu salário, qualquer coisa, mas eu preciso ficar em casa. E rapaz, aquele homem foi tomado de uma fúria, uma fúria do inimigo, sabe? E ele virou pra mim e ele falou, olha, João Carlos, você tem que escolher, ou é a empresa ou é a sua família. Rapaz, mas me deu, sabe, como se fosse uma apunhalada lá dentro. Assim, o meu mundo assim girou, né? Os 180 graus, até os 360, que eu virei assim, dentro do meu cérebro. E eu sempre acreditei muito em Deus, eu falei, eu respirei fundo, eu falei pra ele assim, eu escolho a minha família. Rapaz, pra que que eu falei isso? Nossa, meu chefe pegou, virou, falou pra secretária, pode fazer o termo dele, de termo de contrato de trabalho. Fala assim mesmo. E eu ali, aí eu fiquei. Jesus, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu tô perdendo meu emprego? Eu não tava acreditando, eu não tava acreditando. E aquele americano foi e falou, cara. Falou aqui, eu olhei assim pra minha filha, assim, pensei logo no plano de saúde dela, né? E eu pensei comigo assim, tá na mão de Deus, cara, Deus sabe o que faz. E dali, sabe, eu fiquei arrasado, gente, arrasado. Não perigo que eu lutei tanto pra conseguir na minha vida. Tanto. Era o meu sonho, sempre foi, desde os 18, 20, 20 e pouco. E dali eu tava, mais uma vez, a porta se abrindo. Eu tava fresco ali, mas só que tinha coisas me perturbando. E aí, eu saí daquele escritório ali em Macaé, sabe ali, quem sabe, quem conhece Rio de Janeiro sabe a distância que é Macaé, do centro do Rio. E aí, saí dali, derrotado, derrotadíssimo mesmo, cara. Nossa. Sabe aquela hora, assim, que um visto americano é negado pra você? Então, pior que isso. E aí, você sai, assim, derrotado. Eu saí, derrotado. E começou a chover, e o tempo fechando, e eu não trouxe nem um casaquinho pra minha filha. Pra você ver, eu despreparo total. E aí, eu peguei o ônibus, e antes de eu sair da empresa, a menina falou, ó, ele tá te mandando embora. Aí, eu fiquei assim, dentro de mim, eu falava assim, pô, mas minha família é a coisa mais importante do mundo. Minha família é a coisa mais importante do mundo. Do dia que a minha filha nasceu. Eu jurei a Deus, eu falei assim, eu vou fazer tudo por essa menina. E eu não ia deixar ela. Eu ia deixar a minha filha por um emprego. E ali, eu entrei naquele ônibus ali, em Macaé, foi pro Rio, centro da cidade. Chovia. E depois, eu olhei assim, pra minha filha, assim, sentada no banco, né? São duas horas e meia de viagem. A Palma começou a dar uma febre nela, sabe? Uma febre. E ela ficou resfriada, rápido. Eu falei, Jesus, o que que é isso? Falei, eu acabo de ser mandado embora, minha filha morrendo de febre aqui no ônibus, tá chovendo. E a gente indo por rio, humilhado. Perdi meu emprego. Eu falei, só Jesus na causa agora. Fiz uma loucura agora na minha vida. Porque é difícil você voltar. Porque foi muito difícil pra eu entrar. Quem trabalha nesse ramo, sabe. E dali, eu voltei, cara. Mas eu prometi a Deus. Eu falei assim, não. A minha filha, eu vou estar sempre do lado dela. Haja o que houver. Porque dinheiro nenhum vai me comprar. Trabalho, carreira, nada. Eu vou ficar com a minha filha. Porque ela precisa de mim. Ela não sabe de nada. Ela é inocente. Não pediu pra nascer. E ali, eu fui. Uns três, quatro anos depois, foi quando... Nada tava dando certo mais na minha vida, gente. Eu tava derrotado mesmo. Até o meu CPF foi tirado. Nome sujo no SPC, sabe. Perdi o número de CPF. Foi cancelado. E tava bem difícil, assim, minha vida. Bem difícil. E quando eu fui, assim, no fundo do poço mesmo. Perdi meu negócio também. Tinha uma loja. Perdi. E... Fiquei, assim, no fundo do poço. Tava dando umas aulinhas de inglês, mas não dava nem pra sobreviver. E, sabe, por dentro, eu tava totalmente derrotado. E aí, conversando com a minha pastora uma vez, eu falei, eu vou trabalhar pra Deus. Eu vou reassumir lá. Vou tentar fazer umas traduções lá pras... pras equipes de americanos que vêm aqui. Vou falar com o seu Mário Wey. Vou falar com o americano que ele tem... né, já faz aí esse trabalho já há um tempão. Então, eu trabalhei com ele em 96, aí eles... Na época, me trataram muito bem e tal. Daí eu voltei. 2004. Falei, meu Deus do céu. O que eu tô fazendo na minha vida, cara? Ao invés de eu estar me preparando pro mercado de trabalho, eu estar fazendo coisas, outras coisas, né? Eu tava... Eu tava querendo trabalhar de graça, né? Tô atendendo americanos chegando e tal. Porque, pelo menos, eu falava inglês. Falei, eu posso fazer uma coisa de bom, né? Aí foi quando, um dia, o seu Mário Wey me apresentou à minha esposa hoje. Ele falou assim... João Carlos, você vai ser o tradutor da mídia. Eu falei assim, ok. E aí a gente se apresentou. E daí, desse momento em diante, você já conhece a história. Quem tá no canal, conhece. E hoje, gente, eu tô onde eu estou. E essa esposa que Deus me deu em 2004. Até hoje. Nós estamos em 2016, cara. É uma mulher incrível que sempre esteve do meu lado. Acredita em mim. Sabe? Eu tô aqui trabalhando aqui no mesmo emprego há sete anos. Eu lembro quando eu e minha filha fomos fazer a entrevista no consulado do Rio. Aquela entrevista decisiva. Mas, graças a Deus, o que eu falava com a mídia, eu falava assim... Ah, não sei não. Se o pessoal me maltratar lá, eu vou chutar o pau da barraca. Porque eu já não tava acreditando mais em nada. Nada. Não tava acreditando nem mais que o processo de casamento ia dar certo. Que o visto ia dar certo. Pra mim, tudo assim, tava tudo anuviado. E a mídia sempre me falando assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí eu me acalmei naquele dia. Aí vai eu de novo com a minha filha. Pro consulado aí. A gente sentou lá. E aí o consulado perguntou. Você era professor de inglês? Quem era a mídia? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E eu quero falar pra você assim. Hoje é sexta-feira. Sua vida vai dar tudo certo. Confie em Deus. Confie em Deus. Quando aquele consulado falou, boa viagem. Seja bem-vindo aos Estados Unidos da América. E eu ganhei uma esposa. Ganhei um país novo. E hoje é minha filha. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E ela tá fazendo uma universidade aqui. É nota só dez e nove. Fala inglês muito bem. Eu não me arrependo de ter ficado do lado dela. E ter acreditado em Deus. E eu quero dizer hoje pra você. Deus vai trabalhar a seu favor. Ele trabalhou por mim. Ele vai trabalhar pra você. Eu não sei o que você tá passando. Eu não sei qual é o seu problema. Mas o mesmo Deus que tomou conta de mim. E me deu uma vida nova. Esse mesmo Deus. Ele pode tomar conta de você. E te dar uma vida nova também. Aqui é o JC. Mais um vídeo. Fé mil e família pra você. Eu não sei o que você tá passando. 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 Obrigado.